Mário Rocha, professores É nosso MF, KPR, Rap Real Trovo ou sai, água ou venta agora cai Sou o monstro mais pregoso, sem saber, Muay Thai Também recorro ao espírito maligno Hoje em dia adoro sangue, descendente do vampiro Uma mente mirabolana Piné, xuxa, foda Pode pirar do capacete, mas broda Muita cautela, ainda acho que seja pouco No meio do teu som não faz acordar com o sufoco Não sou doente, sou realista e desejo mal A todo aquele que entruja na pista Minha bondade é como a cor, tenho uma maldade pura E pouca sorte, nem a solução Geralmente essa foda, falsificação Arma, burla, droga, geração arrasca Deixa-me apertar, o que me apetece fazer é um copo de estado Eu já fiz parte de outra sala neste manicômio Os putos são marionetas na mão do demónio Afasta-o de mim, sai daqui que isto é bruxedo Estou com a tropa mais pesada Nós não temos medo, somos zebras Nós caminhamos camuflados por Setúbal Por aí, andamos espalhados Não tentes contar, a tua conta sai errada A matemática que usamos ainda não foi estudada Calculadora mental, ogiva nuclear O microfone está ligado, pronto a rebentar Segue o rastilho que me levou à insanidade Faz o caminho que eu fiz, mas sem piedade Chaparia, a nossa noite é um novo dia A presença nos concertos traz-nos a nostalgia Baita no sal do brinquedo que dói Tu vives com medo que descobram a careca Mais um igual aos outros, um pateta Fim de carreira, chegada à meta Preca, quando entrar água no motor encosta a box Fecha a matraca, seu bostos Não é Holyfield, mas é bom como Kournikova Mais uma prova, na casa dos segredos És homem, és nomeado, os tugas querem perreques Chaprada, cheira a branca pura Debaixo da cama, grande a cana Manca, gordos a dançar, emagrecer ou engordar Todos querem saber, acabando por formatar a carola É isso, aos jogos da bola A barriga do filho pede esmola A barriga do filho pede esmola, mano